Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, tô aqui hoje com o meu sobrinho e a gente vai falar hoje sobre irmãos gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeo e eu vou perguntar pra ele se ele às vezes acha a gente parecido, porque se ele confunde na verdade a gente. Eu já percebi que algumas vezes, mas vamos ver o que ele acha. Guilherme, responde pra Guilherme, você confunde eu e o seu pai? Você acha a gente parecido? E às vezes você pensa assim, eu acho que é meu pai, mas aí tu logo vê que não é, né? Tu acha a gente muito parecido? Eu e meu irmão gêmeo, a gente é da mesma placenta, é univitelina, então é pra ser igual. Claro que aí depois a gente vai ficando mais velho e vai mudando um pouco. Então você, porque às vezes ele olha pra mim e fala papai, mas daí ele logo percebe que não é, né meu irmão? Isso, oi galera do canal, deixa o like, segue o meu dinheiro do Léo e ativa o sininho. E é interessante que ele tem uma ligação muito forte comigo, ele pede muito, né? Tipo assim, agora ele tá aqui em casa, os pais deles moram em Porto Alegre, meu irmão e a esposa dele, e ele tá aqui passando os dias com a vovó e com o Dindo aqui, e ele tá sempre chamando o Dindo, Dindo porque ele acha parecido o pai dele, então ele tá sempre me chamando, eu quero o Dindo, eu quero o Dindo, porque como a gente é muito parecido, ele tá sempre chamando eu, quer ficar com ele, não é meu? Guilherme o nome dele, ó, nome bonito, hein galera, nome forte. E ele é muito carinhoso e muito fofo, porque ele tá sempre dando um beijo no Dindo, abraçando. Dindo? O Dindo é fofinho? Sim. E você é fofinho? Sim. Eu também acho que você é muito fofinho. Mas ele não tem nada de mim, galera, é igual a mãe dele. Digo do meu irmão, né? Porque a gente é muito parecido, mas ele é muito parecido com a mãe dele. Eu acho, pelo menos, vocês acham ele parecido comigo? Porque se é parecido com o meu irmão, a mãe é parecido comigo, entendeu? Por isso que eu perguntei, vocês acharam parecido comigo? Ele é apaixonado por Shichauro. O que é Shichauro? Shichauro é dinossauro, galera. Shichauro é Shichauro é grande. Qual Shichauro você gosta mais? O Gandhi? Sim. Ah, e você tem esse dinossauro? Sei. Vários, né? Eu queria entender esse facinho que as crianças têm por dinossauro. O meu irmão tem, né? O meu irmão tem, sim. Ele tem um facinho por dinossauro que é incrível. Mostra o teu dinossauro pra galera. Cadê o teu dinossauro? Pega ele no chão. Olha quanto dinossauro ele tem. E tem mais, tem vários, né? Dois, três. Na casa dele tem vários. Eu tô sempre dando dinossauro pra ele, que adora, ele adora demais dinossauro, né, mim? Sim. Dá um beijo. Abaixo de mim. Abaixo, abaixo. É demais, é muito fofo. Vamos fazer fogo na lareira? Sim, vamos. Ele é muito carinhoso, gente. Dá um beijo normal, mim. Dá um beijo normal. Não, por quê? Tá? Agora dá um beijo de dinossauro. Assim é o beijo de dinossauro, galera. E ele também se dá super bem com o meu cachorro. Olha só que legal. Claro, tem que ter um pouco de cuidado, porque, né, claro, ele é um cão muito fiel e tal, mas ele tem um pouco de ciúmes do Guilherme, porque ele é o dodói da casa, né, o cachorro. Minha mãe se dá super bem com ele, e eu também, ele é o meu grande amigo. Então ele tem um pouco de ciúmes. Quando o Guilherme tá aqui em casa... Né, Guilherme? Ele tá com fome. Ele tá, você quer dar comida pra ele? Sim. Vamos dar comida pra ele. Então ele tem um pouco de ciúmes do Guilherme, o Iron, o meu cachorro. Então eu sempre digo, Guilherme, cuidado, não chegou muito perto, né, Guilherme? Tu gosta do Iron? É, ele adora o Iron, né? Ele adora o Iron. Eu amo o Iron. Tu amo o Iron? Sim. Eu também amo o Iron. Agora a gente vai testar uns filtros aqui, vai mostrar pra vocês aqui uns filtros do aplicativo onde eu edito os vídeos. Dá uma olhada aí, vamos dar uma risada. Oi! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Olha esse efeito aqui. Tem mais, tem mais. A gente tá num show. Olha o pessoal lá atrás, ó. Olha! Uau! 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 Esse aqui é muito estranho, né? É, esse aqui é muito... Uau! Uau! Sério? Uau! Uau! Tu fica com medo. Olha esse! Uau! 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 Tem um papai no olho? Uau! 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 Eu não quero! Eu então! Uau! Uau! Não pode! Eu sou papai no olho? Uau! O fol trampo! Uau! Uau, ele! Olha, ele mudou de coro! Óu, eu vou ter um... Verde! E esse aqui? Uau, você? Agora eu vou você! Uau, saindo o raio do olho. Olha isso. Então com esse filtro aqui a gente se despede. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Guimu. Tchau. Tchau, valeu. Valeu. Tchau.